Já é quatro da manhã, eu ainda tô aqui Com essa maldade na cama que quer me iludir Essa garota é um perigo, ponto fraco Esse licor fez ela se abrir Onde ela... Marcha a motinha Vai lá, vai lá Vamos puxar então, calma aí Sete, 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 olha o fone desses moleque Guarulho, sentido trap, guarulho, sentido trap Então vem, quero ver pegar o fone desses moleque Guarulho, sentido trap, guarulho, sentido trap Vem no wow, 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 wow Vem, vai, três, dois, um, rimar Adversário que é de peso na Ui, Malvinim Mas eu sei que quando ele sai voando igual um OVNI, porque quando ele abre a boca Ele sempre faz um free E se for sujeito, o homem sustenta TNC Eu sustento, cê pode crer O chute é na gaveta Realmente é um OVNI, freestyle de outro planeta Por isso respeita esse pajé Cê vai ficar putão, pois planeta tu não é Só que essa é do próprio DF Da terra que você vem tá repetindo Procura, estresse, claro que é de outro planeta Porque o rap faz parte Só rima inteira e estelar, cê tá impedido o mar Eu não tô impedido em Marte, o freestyle é noturno Minha bota vai quebrar, amigo, seu anel de Saturno Minha rima é diferente, parceiro, eu te amasso Domino a gente voando até pro espaço Você fala muita mentira e só gera clickbait É mais um que tá achando que Bialakit é marca de leite Ah, vê se não pode, acha que sabe o universo Então une todos os planetas e constrói seus próprios versos Pode que é construir um verso, deu pra entender Não é marca de leite, aceite, ou todinho de você Minha rima é diferente, pode crer, você é o pior É, alta patente, vai ser reduzido em pó Não, 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 não é leite em pó, cê fala merda, é um animal E se o quesito é leite dia ou noite, a surra é integral Então fica mais tranquilo, você é arrombado Eu tô te furando igualzinho a queijo, porque de leite é derivado Não é derivado, amigo, já não é o queijo Eu canto o que vejo, cê é chato igual o som do molejo Tá ligado? Então arrima a tua Não é integral, é integrado, amigo, graduado aqui na rua Boa por a votação, que o bagulho foi sincero, rapaziada Far nem de rimas, quem curtiu acima de baweb faz muito barulho Diferentemente no verão, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Naui Boa por vocês, Naui, um a zero, tudo que vai Boa! Tá animado Se tu amo essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie, hippie Se tu amo essa cultura, como odeia as viaturas Grita hippie, hippie, hippie Trago inspiração, respiração, aqui em cima do calçadão E cê tá ligado, amigo, eu vou até trazer a incorporação Da palavra que atua, da rua, amigo, que não te agrada Até porque, parceirinho, cê tava quando vê que essa rima é sagrada É, eu quero trazer inspiração, só uma coisa vem te dizer Não venha querer com o peixinho inspiração, logo pro libanês narigudo de SP Então fica tranquilo, porque vou roubar todo o seu ar E não adianta porque cê pode ter dois pulmão Cê pode tá tragando o cigarro que quiser Mas eu ganho se o quesito for respiração Respiração, tá ligado Mas agora cê fica na mágoa Que cê é piaba, eu sou tubarão Você vai morrer embaixo dessa água Tá ligado vagabundo mesmo? Vou fazendo o rap na água, no ar Na batida cê perdeu, cara, o ócio E isso foi elementar Na água nós dois morremos Você não entende porque isso é um fato Do mesmo jeito que se for um peixe, uma árvore e morre Ou se jogar no oceano até um macaco Cada um é evoluído no seu ambiente Não adianta se achar que disputa no oceano Você não é tubarão, você é um ser humano E no final das contas, nós dois que não matamos Nada a ver, na batida então E cê tá ligado, eu vou fazer o crime Eu era o peixe que tava na caverna do platão Saí da água e saí dela, parceira, agora evoluí Eu virei terrestre, na batida dólar E na batida vim na alta Eu vou conhecer o espaço Que é o peixonauta, o peixe-astronauta Não, 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 cê me esquece que isso aqui é um darwinismo Uma cadeia alimentar Negar o name-se Então se hoje você falou que cê é peixe Na janta eu já sei que eu vou comer isso Fica mais tranquilo Você vai ser debulgado, vai ser secuelado Você acha que é foda porque cê tomou no cu E se o quesito é peixe, cê perdeu porque era cru É isso, Caldeirão, vamos votar Esse foi o segundo round Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Naui Diferentemente barulhos pra quem cutiá as rimas de Pau Web É isso, é o primeiro finalista